Tão chegando aí, rapaziada Pô, que isso, cara? Tomar no cu, cara Tomar no cu, cara Eu vou subir prefeitura O que é que tá aí? Deixa eu ver Beleza Pô, que merda é essa da polícia no Dominas rodando de helicóptero matando todo mundo que tá tentando entrar no Dominas Helicóptero da polícia? É, matando todo mundo que tá tentando entrar no Dominas Matou você? Matou Ele tá pedindo Porra, mano Porra, mano Sério, vocês não são isso, cara Porra, tomar no cu, cara Engraçada Tchau, tchau E aí Vamos lá. Vamos lá. Os caras tem que ser banidos. Ele não recebeu uma advertência nem aí. Aí, maninho. Estou aqui com a prefeitura, tá? Pode soltar aí, cara. Dá um gordinho aqui, cara. Vocês estão prendendo aqui. Calma, não fala morto não. Já falei, já. Já falei. Não, estou errado. Eu estou errado, mas não perde a sua razão não, pô. Vai ogemar o outro ali, tá bom? Vai ogemar? Que isso, cara? Mano, relaxa. Não fala nada não. Ó, ID61, ID62. Fazendo perícia, cara. O que é? Meu Deus, mano. Está chutando aí? Estou, estou. Entra aí, pô. Os caras estão tudo aqui em cima. Não, cara. Não dá. Não, mano. É sério. Eu vou invadir essa porra da polícia e vou matar todo mundo, irmão. Não dá, cara. Caralho. O que é isso dele aí? Ó, fazendo perícia, mano. Eu não vou aceitar isso não, tá? Não vou. Não, não aceito não. Não, não vou aceitar não, cara. Não vou, olha ali. Ó, tirando foto, cara. Não vou. Não vai ter foto minha na polícia, cara. Não vai. Não vai. Não vai. Eu sou 01 e o cara veio seguindo nós, matou nós na porta do domínio, mano. Que é isso? Olha ali. Deixa eu olhar aqui pra você, velho. Não, mano. Não. Ele pegou sua ideia aí, ô? Ele. Pegou, mano. Tá? Uhum. Deixa ele pegar. Ah, 22. Já jogou pra nós? 7 e 10. Ah, perdi não. Ué. Ué. Ah, perdi não. Obrigado.